Minas Gerais A mineira sincera conquistou meu coração Quem me prendeu na gravidade do amor Com ela eu vivo feliz Um anjo em casa nasceu O nosso lar é um jardim cru Minas Gerais Eu sou veneno que daqui não sai Belo horizonte Eu sou veneno, sim senhor Na história do Brasil Minas Gerais escapou Com grande vulto da incontidência Nosso herói tiradente Dê o seu sangue ao seu corpo Ficando mártir da independência Minas Gerais Eu sou mineiro e o mineiro bom Belo horizonte A capital do meu coração Um grande homem mineiro Fechou seu nome gravado Nos corações também em nossa mente Sua memória é mortal Nossa Brasília querida É Juscelino, um ex-presidente Minas Gerais Eu sou dinheiro que daqui não sai Belo horizonte Eu sou dinheiro, sim senhor Eu sou dinheiro que estás no meu coração Arms Palavão Tudoitos